Esse é meu dia Não é documentário, é realidade. Gente, Gonzagão, a lenda, é um espetáculo que vocês não podem perder. É o sucesso da semana. Eu estou falando de Luiz Gonzaga, o rei do baião, lá no Teatro Sesc e Ginástico. Cida Moraes foi lá. Esse é meu dia Casa Branca, tanta música, tanta coisa bonita, que esse... Ai, Gonzagão deixou pra gente, né? Que hoje está fazendo centenário de existência dele. E nada mais do que brindar esse talento, que é uma lenda. Gonzagão, a lenda. Já, já. Mulher pra mais de metro, né? E hoje a gente encontrou ela aqui na pré-estreia do espetáculo. Ai, Luiz Gonzaga, a lenda. Que, aliás, é um espetáculo. Falar nesse homem, a gente fica até inebriada, né, Lua? Nossa senhora, o que que é, né? Que bom, né? Poder homenagear um artista brasileiro, que é o Luiz Gonzaga. Ontem eu assisti uma pré-estreia que teve também. Lindíssimo espetáculo. João Falcão está arrasando na direção, no texto. Meu marido faz, que é o Rica Barros. Está excelente também. Vocês têm que assistir, gente. Muito bonito o espetáculo. Merece. E você, por onde anda essa morena maravilhosa? Conta pra gente o que você anda fazendo. Bom, agora eu estou tomando esse frappuccino aqui que me deram, da promoção. Três corações, estou brincando. Fazendo uma propaganda básica. Mas tem meu projeto social. Vou fazer 10 anos, que é o Sonho Cultural, uma associação civil. Onde eu desenvolvo trabalhos lindíssimos de teatro, dança, modelo em manequim, vídeo de TV. As crianças lá, nada mais é do que eles aprendem, eles têm um leque de opções. Eles podem ser bons atores, bons figurinistas, né? Eles podem ser excelentes cenógrafos. Não necessariamente só ator, né? Então é o que eu faço. Eu preparo pro mercado de trabalho, pro mundo. Na verdade, eles têm uma visão de um mundo diferente. Eu só mostro esse leque de opções, né? Eu proporciono isso. Me sinto privilegiada de poder proporcionar isso. É, porque hoje em dia é muito difícil, até porque a criança, o adulto, com tanta violência, pra você conseguir enxergar qual é o teu lado, é complicado, né? Muito complicado. Olha, se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente teria um mundo bem melhor, com certeza, viu? E assim, ainda bem que eu pude proporcionar isso. Hoje em dia, as mães ajudam do projeto também. Todo mundo veste a camisa, todo mundo ajuda. E eu, assim, por amor, eu desenvolvi isso, entendeu? Então, continuo, por amor, botando isso pra frente. E televisão? Tô lá no Zorra Total. Eu vejo. Mas não, mas mais alguma outra coisa? Não, tô há 13 anos lá, eu acho que... Só, né, Lua? É, tô lá com o seu Sherman, meu grande amigo, que eu agradeço, tiro o meu chapéu. E o Zorra é um programa maravilhoso, né? Sábado à noite, as pessoas estão assistindo, estão sempre curtindo, participando junto. E vão se arrumando, e aí vão sair, aí vão vendo, vão assistindo. E eu acho que é um programa muito legal. E o Gonzagao? O Gonzagao é gênio, genial. E ele e o Humberto Teixeira fizeram uma música anteriormente nova no Brasil, né? E eu conheci muito com a minha adolescência. E era fã do Gonzagao. Fã, fã, fã. Tivemos todos os discos dele. Dizem que o Baião já existia, né? Que ele passou o Baião, foi explodindo o Baião pelo mundo inteiro, é isso? É. O Gonzagao, eu acho que vai ser uma maravilhosa surpresa. A gente tem esse diretor, autor, que é brilhante. Eu verdadeiramente sou fã, tanto em televisão, principalmente em teatro. O elenco é maravilhoso. A Laila Garan é minha amiga, grande atriz. Eu estou, assim, nervosa por ela hoje. Confesso pra você. Mas eu acho que vai ser um grande sucesso. E nosso espetáculo, nós estamos no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Com o espetáculo, nós sempre teremos Paris. Terças-feiras, às 21 horas. E quartas-feiras, às 19 horas. Esperamos vocês lá. Música, história. A gente hoje já tem que estar aqui num momento iluminado do Gonzagao. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu estou com a maior expectativa de ver mais esse trabalho do João, que pra mim é o grande diretor de teatro e tem uma ligação com a música. E essa coisa do Gonzagao de ser da terra dele, eu acho que deve vir aí uma coisa muito inspirada e muito linda. Eu estou com essa expectativa. E você, fica habituinha aqui no meio? Ah, eu estou doida pra ver. Eu acho que vai ser lindo. Ele está muito nervoso, que é sempre um bom sinal, que toda vez que ele está nervoso, que é sempre bom. Então, acho que isso é um indício de que vem coisa boa. Podemos descrevê-la como um biscuit, digamos, tudo de bolinha. Um biscuit de bolinha. Boa. Então, vamos começar. É uma minissérie. Você gosta mais de fazer minissérie do que novela? Não sei, não tenho uma preferência específica. Acaba que os trabalhos de série, eles são ligados ao humor, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Também gostaria de fazer uma novela, mas enfim, surgiram esses convites. E tanto a Grande Família quanto o Tapas e Beijos são dois programas que eu adoro. Então, estou feliz, fui feliz lá na Grande Família. Estou muito feliz no Tapas e Beijos. Então, pra mim está tudo bem. O Passarim me contou que você parece que está com uma peça, ensaiando alguma coisa. Não sei, São Jorge, pode ser? Eu estou começando agora em novembro uma peça. É um texto do Rafael Gomes em cima de um filme alemão chamado Educators. Tem direção do João Fonseca, com o Pablo Sanabi, o Rodrigo Pandolfo e o Felipe Camargo. A gente estreia em janeiro. Tem que ser no Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro é mais nordestino. Porque eu sou nordestino e hoje eu estou em estado de graça. Porque Luiz Gonzaga é simplesmente o maior embaçador da cultura do Nordeste. E a gente tem o orgulho de ter tido um ídolo como o Gonzaga, Sina, nesse país. Eu sou altamente devoto. Você lembra que no texto de Michó de Companhia, eu citava que o Luiz Gonzaga era um dos cariocas de alma. E nós somos cariocas de alma e não de genética. Por isso que a gente é gente carioca. Muito obrigado. É complicado começar a entrevistar essas duas beldades maravilhosas. Bom, o que vocês acham hoje do centenário, né? A gente está aqui comemorando a estreia da peça-lenda do Gonzaga 1. Pois é. A gente, como tem uma referência nordestina muito forte, eu por ser filha de nordestino e agir por ser nordestina, a gente estava realmente com uma grande expectativa de ver. E eu sou fã de João Falcão. Eu acho que vai ser uma peça memorável, com certeza. Mais que merecido essa homenagem ao mestre Luiz. Filme, teatro, eventos, falar isso em escola. A importância desse brasileiro, desse músico tão importante para a nossa cultura brasileira. Então, onde estiver Luiz, eu estou atrás. E assim, a gente está chegando até você, cheio de baião. Vamos falar só sobre espetáculo, sobre beleza e sobre como é bom fazer teatro, né? É verdade. O teatro é uma maravilha, né? Tanto que eu escolhi isso para fazer da minha vida. E você está aqui cobrindo o teatro, porque o negócio é bom, né? Por isso que você volta e está sempre com a gente. Fred, hoje, o Rei do Baião, né? Falar um pouco de Gonzagão, eu acho que falar de uma lenda, realmente. Infelizmente, não está mais conosco, mas o que ele trouxe, o legado que ele trouxe, a música. Eu acho que é uma honra a gente estar aqui hoje, né? Eu acho que Gonzagão vai estar com a gente para o resto da vida. Vai estar sempre. Eu tenho uma alegria de dizer que lá no meu teatro, que ele gravou o primeiro CD dele ao vivo, né? E aí, hoje, a gente poder ver, está todo mundo comemorando aqui. Essa data é tão importante agora, Gonzagão sendo lembrado, comemorado, curtido. E em breve, quem sabe, eles não estão lá no Teatro Met Rio. Estou torcendo. Eu tenho certeza que não vi, mas já gostei. Eu tenho certeza que a gente vai gostar. E você, ó? O que você está achando hoje de estar aqui em outro teatro? Eu acho que... Não, é uma grande estreia, é um grande evento sempre. É um marco. E sempre vale por ser uma homenagem a um grande nome da música, um grande representante da nossa cultura, né? Então, acho que é uma festa, uma comemoração em vários níveis, assim, para todo mundo. Agora, para fechar com chaves de ouro, vamos falar a programação do Rio Net? Vou te dar isso de presente. Vamos lá. A programação do Teatro Net Rio está com o Milton Nascimento, Nada Será Como Antes. Aí, nós temos agora a próxima semana a Leila Pinheiro, na outra semana o Seu Valença. E no dia 23 de novembro, estreia Tim Maia Vale Tudo Musical. E aí você vai estar lá na estreia VIP. E vocês também. Venham todos. Super vídeo locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema, Eumaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Super vídeo locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio. E aí piùheads. E aí courossou as pessoas. E aí plusheads. e aí ã e aí